Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Tá calor pra caramba hoje, tá marcando o que? 30 graus hoje, numa quinta-feira, hein pessoal, de novembro. Mais de 30 graus. E aí Thiago, vem a grande dúvida, a grande pergunta de muito motorista. Por que que o carro no GNV consome mais? Vamos lá pessoal, então é uma grande dúvida que o pessoal nos liga aí no verão. Thiago, meu carro tá consumindo demais no verão. O que que acontece pessoal? O GNV é influenciado pela pressão atmosférica do ar, Fernando. Então mais calor, menos abastece. Mais frio, mais abastece. Então, ou seja, a capacidade de abastecimento 15 cúbico no verão vai entrar 13. Dois cúbicos a menos, a pessoa se entende que tá consumindo menos, mas é dois cúbicos a menos que faz uma diferença de rodagem no verão. Então, procurar abastecer de manhã, época mais fria do dia, ou à noite. Em pleno verão, durante o dia, com certeza vai abastecer menos. Então o ideal é sempre abastecer de manhã cedo quando tá mais frio. Exatamente, quando tá iniciando o dia ali, que a temperatura tá mais fresquinha, e a gente consegue aí abastecer mais, um cúbico já faz uma diferença de rodagem no final. E aí fica uma dica, como você mede o consumo no verão? Eu ando até zerar, zerou o cilindro, aí eu completo, zero o odômetro do carro, rodo até zerar de novo, aí eu consigo ter um consumo real. Porque se você ficar naquela, não, meu carro fazia tanto com o cilindro, agora tá fazendo tanto, você tem que levar em consideração não abastecer. Mas sim, quantos metros você colocou no cilindro. Lembrando, aquela luz vermelha do GNV, ele tem ali dois cúbicos de reserva. Então às vezes tu vai abastecer e não vai entrar mais, porque ele já tem dois cúbicos. E lembrando também, Fernando, o gás, ele é pressão, né? Então por isso que ele é influenciado pela pressão atmosférica do ar, mais calor, menos abastece. E pessoal, pra gente concluir esse vídeo, pra você preparar o seu carro pro verão, o Thiago tem uma oferta especial para os seguidores. Então se inscreve aí. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, uma revisão completa pro seu veículo pra entrar o verão redondo. Nós vamos fazer aqui uma regulagem e diagnóstico por R$100. Passaremos todo o diagnóstico do sistema de GNV e do motor, de como se encontra, pra você entrar o verão da forma mais correta possível pro teu sistema estar funcionando aí perfeitamente. Então, ó, não perde mais tempo, cara, verão bomba. O motor este aplicativo ganha muito dinheiro nessa época. E pra você não perder nenhum dia, faz uma revisão do seu carro, procura aqui o pessoal da T-Rex. Gente, grande abraço, se cuida aí. E ó, calorzão, hein? Até mais! E aí